Fala aí pessoal, beleza? Felipe aqui com mais um vídeo para o canal e hoje vamos com o unboxing dessa capinha aqui que eu comprei no Mercado Livre. Ela é para o iPhone 8 da Spigen. Ela é muito maneira, hein? Vamos lá! Bora! Bom, primeiro de tudo, espero que aqui esteja a capinha realmente que eu comprei, né? E a transportadora entregada no sábado. Esse vídeo está sendo feito no sábado. Então vamos fazer o unboxing dela aqui. Bom, então vamos lá. O iPhone 8 está aqui. Perdeu a capa dele já faz um tempo até. Tava um tempo para comprar essa capa e eu não compro. E agora finalmente comprei a minha capinha aqui. Vamos fazer o unboxing. Estilete. Opa, não cortou nada. Agora cortou. Prontinho. Olha a capinha na caixinha oficial. Capinha em comemoração aos 10 anos do iPhone. Olha a capinha maneira. Comprei na cor azul. Edição limitada, né? Do décimo aniversário. Parece que tem mais papel aqui dentro, mas não tem não. Olha a embalagem mesmo. Não tem mais nada aqui. Olha a capinha bonitinha. Olha aí. Que maneira, rapaz. Que maneira. Olha a caixinha bonitinha também. Não tem mais nada. É só isso mesmo. Olha a capinha aí. Caixinha. Bora. O menino do mandou lá no plástico, embaladinha realmente. Hello again. O antigo que tinha no Mac, né? Hello again. Muito maneirinha essa capinha aqui. Que antes aí é de som, né? Eu acho. Creio eu. Tem umas coisas escritas aqui embaixo. Décimo aniversário, edição limitada. Tá escrito aqui em cima. Deu pra ver aí, né? E ele é anti-impacto. É aquelas anti-impacto. Pode colocar aqui com tranquilidade. Deixa eu ver se essa parte aqui sai pra... Sai. Essa parte aqui sai pra depois encaixar. Vamos encaixar o iPhone aqui. Olha. Fica com uma proteçãozinha. Pra colocar em cima da mesa. Pra colocar assim, ó. Assim já tava no estilo, já, hein? Assim já tava no estilo. Agora vamos colocar aqui a parte de baixo. E a parte de cima encaixando aqui. Olha que maneiro que ficou o iPhone, olha. Muito maneiro, hein? Gostei bastante dessa capinha aqui. O link vai tá aí na descrição. Aí você aproveita e deixa o like. Se não for inscrito no canal, se inscreve aí pra dar uma força pra gente. Ó, o botão de volume aqui do lado. Vou apertar com tranquilidade, ó. O modo silencioso aqui também. Botão power também aqui. Saída de som e entrada lighting aqui também. Muito maneiro, é. Gostei bastante da capinha. Acho que vou comprar uma pro iPhone XR também, ó. Olha que maneiro. Aqui tem uma simulação de uma bateria aqui que fica, né? Muito maneiro a capinha. Despingue. Gostei bastante. Ó, tem proteçãozinha aqui pra botar na mesa e não atingir a tela, né? Fica melhor a pegada. Gostei da pegada também, de como fica. E é isso aí. Se gostou do vídeo, deixa o like aí embaixo. Se inscreve no canal pra dar uma força pra gente. Ativa o sininho e até a próxima. Valeu! Fui! E aí E aí Legenda Adriana Zanotto